Você ouviu isso? Temos um novo vizinho? Vamos dar uma olhada mais de perto! Vamos dar uma olhada mais de perto! Uau! Ele é tão bonito! Mova-se! Uau! Meu futuro namorado! Não! Ele é meu! Essa vai ser uma luta maluca! Esse é o nosso quarto! Olha! Essa é a nossa família! Esse é meu irmão! O quê? Andy! Olhe pra minha família, Andy! O quê? Andy? Devolva meu convidado! Ele é meu irmão! Aqui está meu pai! Esse é meu irmão! Esse é o meu pai! Aqui está minha mãe! Essa é minha mãe! Meninas! Ops! Oi, Andy! E aí? Estou apenas no Instagram! O quê? Você está curtindo a Candy? Ah! Estou tão brava! Ah! Ótimo! Quero um marshmallow! Uma sopa quente para o meu namorado! Vou dar pra ele! Obrigada! Andy, bom apetite! O quê? Sopa congelada? Eu nunca comi esse tipo de sorvete antes! Essa era a minha sopa, Candy! Meninas, qual é o problema de vocês? Desculpe, Andy! Não fui eu! Essa é uma sopa de congelamento rápido! Comendo! Hum? Hum? Oi, meninas! Oi! Comam alguns doces! Ai, isso é fofo! Me dê isso! Não, é meu! Solte! Nunca! Parem! Meninas, sem briga! Façam as pazes! Vamos transformar o chuveiro da Candy em uma sauna! Muito quente! Ah, isso é relaxante! Não esqueça de se inscrever, curtir e clicar no sino! Goldie, você pode cuidar dele pra mim? Obrigado! Eu volto em breve! Gatinho, vamos ser amigos! Opa! Acho que o acariciei com força demais! O pelo queimou! Como está o meu gatinho? O que há de errado com ele? Fofo? É você? Eu ainda te amo! Mesmo você sendo careca! Por que ninguém me disse que Romeo e Julieta eram tão tristes? Eu não consigo parar de chorar! Ah, não! De novo não! Fogo! Vou apagar! Obrigada, colega de quarto! Candy, rainha da beleza fria! E a quente e picante Goldie! Não sei a resposta! Eu preciso de ajuda! Goldie! Qual é a resposta certa da pergunta 1? É A! Ah, obrigada! E essa aqui? Ei! Goldie! De novo? Me ajuda! É B! Obrigada! Goldie! 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 O quê? Ah, não! Seus gelos molharam meu trabalho! Estou tão brava! Ops! Ah! Acalme-se, Goldie! O que devemos assistir, meninas? Ah! Um show sobre geleiras! Não! Elas estão derretendo! Caramba! Eu não consigo olhar! Mude! Olha! Um programa sobre vulcões! Ah, não! Eles estão chorando lava! Isso é tão triste! Ah! Não está ajudando! Chega! Assistam TV sozinhas! O que há em seu armário? Hum! Meu frango está pronto! Eu tenho sorvete! Beba um pouco de chá quente! Está muito quente! Desculpe! Você está doente? Eu posso ajudar a baixar sua febre! Ah, obrigado, Candy! Me sinto muito melhor! Olha! Minha febre está baixando! Candy, você pode continuar! Ei, Candy! Você vai congelá-lo até a morte! Ops! Passei do ponto! Pelo menos minha febre baixou! Agora estou com hipotermia! Vamos tirar uma selfie! Não! Tira uma comigo! Não! Ele é meu! Não, Andy! Vem aqui! Vem aqui! Parem com isso! Chega! Eu tenho uma solução! Clonagem humana! Agora cada garota tem seu próprio Andy! Agora não precisamos brigar! Bom dia, mundo ensolarado! Goldie é como sua mãe! Ela tem um aquecedor em vez de um cobertor! Julia e seu pai são duas ervilhas em uma vagem! Ela dorme em uma geladeira, onde é bom e frio o suficiente! Ela está sempre rodeada de gelo! Ei, Julia! Posso pegar um resfriado? Que tal deixarmos um pouco de sol entrar no quarto? Não! Não! Eu vou morrer de calor! Cubra o sol! Ah, não! A eterna luta das duas temperaturas começa! Scorpion contra Sub-Zero! Quem ganhará? Goldie adora música energética! Uou! E essa música é quente! Eu também quero ouvir música! Mas meus fones de ouvido estão conspirando contra mim! Eu não consigo desembaraçá-los! Ah, não! Agora eles são um pingente de gelo! Ok! Pelo menos eles não podem ficar emaranhados quando estão congelados! Vou ouvir a neve rolando! Goldie está pensando profundamente! Seu hábito é enrolar o cabelo no dedo! Uau! O dedo de Goldie é tão quente que funciona como um modelador de cachos! É hora da yoga! As meninas levam tapetes de yoga de diferentes temperaturas! Goldie senta-se em uma pose de lotus sobre brasas! Esse é um churrasco de yoga! E a lotus de Julia está no gelo! Essa é a verdadeira harmonia e equilíbrio! Essas irmãs até tomam banhos de maneiras diferentes! Julia está acostumada a tomar um banho em modo muito frio! Uma temperatura de neve em vez de água! Que banho refrescante! Ah! Está tão frio! Como você pode lidar com esse gelo? Eu preciso de água quente! Chuva de fogo! Que legal! Vou assistir ao meu vídeo favorito! É um reality show sobre bombeiros! O vídeo está tão quente que posso assar marshmallows! Julia, coma um pouco! Não, obrigada! Eu preciso quebrar o gelo no meu laptop! Eu não deveria ter assistido aquele programa sobre a Antártica! Vamos ao cinema! Mas que filme devemos escolher? Julia quer assistir a um filme de neve! O Renascido! E Goldie quer assistir a um filme quente! Mad Max! Espere! Eu tenho uma ideia! Todo mundo vai adorar! Vamos ao show do meu músico preferido! Paco Suzuki! Todos nós vamos aproveitar! De jeito nenhum! Tome! Ouça sua música por conta própria! Vamos ao cinema! Jenga! Eu amo! Vamos jogar, mana! Claro! Junte-se a mim! As meninas estão se esforçando muito! Que momento tenso! Goldie está muito nervosa! E ela transfere seu fogo interior para o Jenga! Opa! Desculpe! Eu não queria queimar sua torre! Bom trabalho, Goldie! Ainda bem que havia um extintor de incêndio por perto! Gostou do nosso novo vídeo? Então comente abaixo e diga-nos de quem você gostou mais! Goldie de fogo? Ou candy do gelo? E galera! Se inscrevam no nosso canal! Curtam esse vídeo e cliquem no sino! Não percam nenhum vídeo-lário do Woohoo!